Bom dia, Pantanegra! A BR-101 Norte, né? A BR-101 aqui no Rio Grande do Norte. Depois de Natal, ela tá bem conservada, assim, tem alguns trechos com buracos e tal, mas tem rachaduras, mas tá à toa. E tem algumas lombadas eletrônicas e alguns quebra-molas na entrada, né? E tem algumas interseções das rodovias estaduais aqui, no geral tranquilo. Aqui é a praia de Maracajalú, onde tem umas piscinas naturais muito bonitas, que eu vi fotos, vídeos, então resolvi passar por aqui. Mas, já tá um pouquinho tarde e a maré já tá enchendo, que eu já andei dando uma abisoiada na tapa de maré. Então, eu não sei se vale a pena. Na entrada ali no Trevinho, que dá acesso ao centro da cidade, né, esse trechinho aqui, já ficam uns guias ali, né? Olha que espetáculo! Já ficam uns guias ali pra orientar, pra vender passeio e tudo mais. Mas aí eu falei, não, vou comprar onde que é o centro da cidade, eu quero lá no centro da cidade conhecer. Olha, tem uns peixinhos aqui. É um galarejo bem pequenininho. Vamos lá ver. Sem trem, muito da cidade. Tem uma galera de quadricito e tal. Olha aí, a praia de Maracajalú. Vamos lá. Não vou parar aqui não. Olha, que espetáculo! Olha, parei que nem o lado da rede do pescador. Nossa, olha esse paraíso! Olha isso! Esse coqueiro. Nossa, que tranquilo! Aqui é tranquilo. Cheio de balsinha. Olha aí, ó. Praia de Maracajalú. Aqui no litoral norte do Rio Grande do Norte. Muito bonito, ó. Coqueiros. As... Os barquinhos dos pescadores. As balsas. Nossa, que tranquilidade, ó. Ó. Perder de vista de praia. As jangadas. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Olha, o litoral do Rio Grande do Norte. Vale muito a pena. Bem... Alguns locais como esse aqui. Bem distante. Bem difícil de chegar, assim, né? Algumas entradas de praia reparei na BR-101 com areia. Então, é bem difícil. Mas... É bem bacana. Ah... Muito bonito mesmo. Presente de Deus. E a galera, a Maré Baixa, a galera vem, ó. No quadriciclo. Vem de moto. Eu vi várias pessoas com CGzinha de... Com... Com mini seca. Ó. Aqui na... Na... Beira da BR-101. Até reduziu um pouco. Ah... Já no finalzinho, né? A gente consegue... Ver lá o fundo. Ah... O parque eólico. Daqui da região, né? É uma região que tem bastante vento. Consegue gerar energia sustentável, né? Muito legal E tem vários, tem bastante A gente está no período de chuva Aqui no Nordeste Aqui é Tudo alagado Em volta da pista Isso aqui, no dia que choveu Com certeza encheu a pista d'água Porque Muito baixo ali Aqui a gente vai chegando Na beira do mar aqui Da praia de Rio do Fogo Cidade bem interiorana É isso que desanima no Brasil Isso é esgoto Indo direto pra onde? Pra praia A gente tem o ganha-pão das pessoas Que pescam Aqui é a última curva Do BR-101 Eu vou ver aqui É a curva Cotovelo do Brasil Lá no mapinha É, então Tem o cotovelo Ó Aqui dá a entrada pra Touros, né Só que a gente vai seguir reto pra Chegar lá na placa Olha, de uma coisa Eu tenho certeza É o marco zero Mais bonito do país É o marco zero mais bonito do país Nossa, ó Chegamos aqui no quilômetro zero No marco zero da BR-101 Nossa, e definitivamente É o mais bonito Do país Olha Que espetáculo de praia ali atrás Nossa, vou parar aqui Vou tirar foto Com a moto aqui assim Olha, tem a placa ali Olha, aqui começa a BR-101 É, extensão 4.765 km Olha isso Gente Realmente Isso aqui é um paraíso É, definitivamente Um cartão postal Para um motociclista Que Que se aventura até aqui Porque esse último trecho Que eu passei aqui Da BR-101 de Natal pra cá É vazio Pelo menos essa época do ano Que não é época de alta temporada Que não é verão É um trecho vazio Muito bacana Vou registrar Tirar a foto Não é, baby? Poderosa baby Nossa Vou te falar, hein, filha Você está até combinando Esse azul O mundo sujinho Está combinando Com esse azul da praia Olha que lindo Espetáculo Modelo Vai, moça Passa Olha isso Meu Deus O cartão postal Isso, olha Isso vai para o quadro Olha, para quem me pergunta Por que tem um buraquinho aqui Olha, tudo escrito Isso Sensacional isso aqui Ah, aqui no burro Tem uma senhorinha que fica ali Numa barraquinha E falou, não, está aberto ali Pode entrar e pode ir lá na praia Cara Isso aqui é muito lindo Esse mar aqui é muito lindo Olha Deus caprichou quando fez isso aqui Nossa Olha que espetáculo De lugar Meu Deus A galera vem pra cá Pro Marco Vai tirar foto ali na placa E vai embora Olha que espetáculo Que cenário maravilhoso Em frente Onde começa A BR-101 Olha o espetáculo de paisagem Muito lindo E vocês estão vendo aquela curvinha lá? Aquela curvinha lá é literalmente Onde o vento faz a curva Aqui no Brasil A gente não Eu não tenho muita certeza Mas essa dobra Essa curva aqui de praia É aquela curvinha lá Da ponta do Brasil Não é o ponto mais ao extremo leste Que a gente foi lá em João Pessoa Que é na ponta do Seixas Mas aqui certamente É onde o vento faz a curva E aí Onde o vento faz a curva É onde o vento faz a curva É perto das rochas, perto das rochas, porque o mar é o mar aberto aqui, mas tudo bem. Gente, lá no Rio podia ter essas águas quentinhas igual pra aqui, né? Eu vou lá na praia, porque o deserto é tão gelado. Mas eu vou andar, a gente não vem chegando lá. Quem vier aqui no marco zero e dar essa louca também de mergulhar, cuidado, essas rochas ali, a gente bate o pé, machuca. Eu tava andando bem devagarinho e mesmo assim dei uma topadinha, não machuquei não, mas tem que ter muito cuidado. Poderosa baby ficou aqui me esperando, bonitinha, né filha? Agora eu vou ali, ver se tem uma água de coco ali na senhorinha, que é, né, a pessoa fica onde... Ai, meu pé, eu tô de falso aqui, limpando aqui os... Ó, espinha. Ana Vitória? Por aqui, vem por aqui, que aqui também teve um pessoal fazendo as fontes aí na barraca. Mamãe já sei que coletou. Vocês moram aqui não, né? Aí, ó. Ah, ali na frente? É, todo mundo, eu tomo conta dessa casa aqui. Ah, tá. Pode sentar, olha. Senta. Ah, eu sinto aqui mesmo. Pode pegar, quero tocar. Minha domingo eu trouxe, sem cortada, não levei uma de volta. Caramba, que bom! Trouxe 50 papias de bolo, 25,25. Só levei duas de bolo. Que bom, mãe. Graças a Deus. Ai, que continue melhor ainda. Mais pra frente melhora e mais ainda aí. Melhora, que Deus está no controle. Mostra aqui. Ó. Pode pegar, ok. Aqui é realmente, aqui é um paraíso. Ah, pode pegar. Olha. Olha que bonito. Quer que eu vá pegar o conto? Ah, eu quero. Fica aí Vitória com ela, conversando com ela, porque eu gosto de conversar, mas tem tudo. Vitória? Pode. Sua bicicleta é sua? É. É. Conchinha. Conchinha da onde? Lá da praia? Uhum. Quantos anos você está aí? Quatro. Quatro? Hum, bem esperta pra quatro anos, hein? Eu só ia andar na minha bicicleta. É? Sabe andar? Eu estou vendo que você está com a bicicleta sem rodinha. Você anda sem rodinha? Não, eu ando com rodinha. É porque meu pai vai coplar rodinha. Hum. Eu não sei andar com esses pneus não. Só sei andar com rodinha e com esses pneus. Não, é. Com pneu tem que estar mesmo. Se não tiver pneu, anda. Lindinha. Aí bati meu pezinho lá na areia da praia. Na areia não, na pedra. Aí a pedra machucou, mas não machucou muito não. O que machuca mais lá na praia? A ostra. A ostra? A ostra machuca mais mesmo. Ela corta, né? Uhum. É. Então tem que ter muito cuidado. Aqui eu cortei meu dedinho. Mas cortou seu dedinho lá na ostra? No marisco? Caramba. E saiu muito sangue? Hum? Saiu muito sangue? Não. Ai, que bom. Ó, parei aqui, tomei uma água de coco, comi uma cocada e não tinha dinheiro trocado. Eu estou prometendo que eu vou passar aqui de volta e vou pagar para a senhora aqui. Tá com o nome da senhora? A dona Judite. Tá? Está registrado que eu vou fazer isso. Não se preocupe não. Não se preocupe não. Não se preocupe não. É a prova que eu não vou viajar.